Vamos seguindo com o pulseiro e um homem foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado pela polícia militar durante um patrulhamento de rotina em Paranaíba. Os policiais estavam ali realizando o patrulhamento de rotina, tá ali coisa, coisa e tal, avistaram o cara. O cara já, né, já sabe qual é o procedimento, ficou nervoso, a polícia desconfiou, foi em cima. O Jean tem os detalhes, foi na tela do pulseiro. Vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseiro de Prata. O Pulseiro de Prata Rodrigo, a equipe de Força Tática da Polícia Militar, realizou a prisão de um homem de 23 anos na noite de ontem, por tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais realizavam padrulhamento pelo bairro Jardim Santa Elisa, por volta das 23h30, quando avistaram o indivíduo, o qual, ao notar a presença policial, demonstrou sinais de nervosismo, abaixando a cabeça e mudando repentinamente a sua direção de caminhada. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem do autor, identificado como um homem de 23 anos. Durante as buscas pessoal, os policiais encontraram em seu bolso cinco trouxinhas de crack e a quantia de 130 reais em dinheiro, fracionados, todas notas fracionadas. Característica do tráfico de drogas. Ao ser questionado sobre a procedência da droga e dinheiro, este relatou que a droga era para ser comercializada, e o dinheiro que estava em sua posse seria já proveniente da venda do entorpecente daquele dia. Com isso, o homem de 23 anos foi encaminhado juntamente com a droga à delegacia de preso civil, onde foi autuado em flagrante. Com isso, o homem de 23 anos foi encaminhado.